O Fléchal foi uma das primeiras comunidades no Maranhão, no Brasil, que se auto-identificou como quilombola. A história do negro no Brasil, no mundo, ele não tem um documento. O Fléchal, ele tem uma história histórica que é passada de geração para geração. E isso aqui nós estamos falando só da cultura. Da luta, da resistência, a gente não está falando. Mas ela, para nós estar aqui, foi linda, linda travada. Então, a moniqueola, ele tem um significado muito grande para nós que somos quilombola, porque foi um instrumento de vida, uma ferramenta de vida para nós naquela época, porque nós não vivíamos só do trabalho escravo. Nós vivíamos também da sua satisfação de, mesmo na escravatura, mas nós tínhamos alguma coisa para a nossa vida. O tambor é composto com três instrumentos, o sucador, o cribador e o tambor grande. O sucador dá a punga tanto para o cribador como para o tambor grande. Aí o cantor, o cantador, ele levanta a toada, aí o tambor grande entra naquele sotaque. E as coreiras lá, de acordo com o ritmo do tambor, elas dançam. Cada momento, uma dá aquela punga lá na frente dos três tambores. Vinte mulheres, como nós temos, às vezes vinte e tantas mulheres. E aqui tem um grupo de homens, cinco, seis homens aqui atrás, até mais, respondendo a toada, que dá o coro, dá o sotaque, dá a música completa para elas se dar saia. Música 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 que é o tambor de Quirola, porque ela marca muito a classe preta. A CIDADE NO BRASIL